Oi, 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 gente linda! Bom dia! Hoje é a última segunda-feira do mês, né? Dia 28 de outubro, 10h04 da manhã, o Chico está aqui na Gita dormindo. Chico, o que é essa bagunça aqui? Vim trazer dois joguinhos de R$60,00 ou o tapetinho de vintão, como você preferir, né? Vim trazer todos os materiais que eu usei, vou mostrar aqui pra você, como ficou, desconsidera a tosse do meu filho ali que tá tossindo, né? Hoje não teve aula pra nenhum deles, então tá tudo em casa, se eu tiver um ruído de criança e tossinha é dos meus filhos, tá? Então, gente linda, você que quer adquirir um joguinho assim que eu vou mostrar que vocês vão ver que lindo que é, uma combinação que é fazer e vender assim, ó, um precinho bom aí, tá? Se você quiser comprar de mim pra você revender, vou deixar o WhatsApp meu aí na descrição do vídeo, tá? Um joguinho sai R$80,00, a partir de três joguinhos, que daí eu considero como atacado, aí a partir de três joguinhos sai R$60,00 cada, tá? Envio pra tudo quanto é lugar do Brasil, frete por conta do cliente, eu trabalho com o Super Frete, aí o frete que fica mais baratinho, a gente envia pra você, tá? Aqui comigo eu procuro deixar o mais barato possível pro cliente, tá bom? Então, gente linda, ó, esses dois joguinhos vai pro Rio Grande do Sul, tá? É, a cliente, só falta um joguinho dela hoje, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 30 joguinhos de banheiro de R$60,00, graças a Deus que Deus abriu as portas, né? É, as meninas tá comprando e revendendo, né? Então, assim, faço sim um tamanho bom, é diferenciado o tamanho, porque assim, eu penso assim, quanto maior sair, melhor pra elas vender, e mais encomendo você, né, meninas? Ai, Gi, mas que linha você trabalha, Gi? Que nem muitos me perguntam, agora eu tô trabalhando com a Bandeirante, Ero Roma, Arara, é, Amazona, então, até a Cadora, Cadora eu vou usar hoje, aí eu tô doida pra usar a Cadora, meninas, eu não usei. Aí essas linhas aí que eu tenho é ficado recebido, tá? Porque a gente tinha condições de comprar essas linhas, cara, e não. Então, aí eu tô fazendo os kits, é, vocês sabiam o porquê que eu tava fazendo? Agora, aumentei desse, antes era R$60,00 qualquer um, é, tanto faz, se eu comprar assim, um ou dois, ia ser, mas agora eu fiz desse jeito, porque a promoção lá que tava desse jeito. Acabou que eu atingi lá o que eu precisava atingir, né, que é os exames, tô terminando de fazer os exames, depois eu mostro tudo pra vocês, tá, meninas? Então, eu não vou falar uma coisa que eu não tenho certeza que tem que passar com o médico ainda, né? Então, meninas, agora vai continuar, por quê, Gi? Porque depois eu vou falar pra vocês um motivo de eu continuar. Ih, mas vocês vão ficar tão felizes, menina, que nem eu tô, meninos. Por isso que eu falo, confie em Deus, meninas, confie em Deus. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por mais que você esteja com dor, entrega na mão de Deus, coloca um sorriso no rosto pra disfarçar a sua dor e vai em frente, meninas, porque quando você confia nele, demora, menina, mas Deus te responde, meninos, porque não é assim também. Você vai pedir hoje e Deus já vai te dar hoje, às vezes dá uma vitória no mesmo dia. Já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Eu falo com vocês, eu arrepio, porque, olha, meninas, se eu te falar, meninas, quando eu falar pra vocês, aí sim vocês vão acreditar mais ainda em Deus, vão falar assim, poxa, olha essa menina sem Deus, porque eu tenho, meninos, aí eu tenho tanto Deus. Olha, o que vai acontecer comigo essa semana, meninas? Essa até a outra, esse mês, esse mês que vai entrar, mas esse mês eu já fico sabendo a resposta, né? Mas o mês que vem que vai entrar, ai, meninas, se eu falar pra vocês, quando acontecer eu vou vir contar, tá? Porque Deus fala, não conte seus sonhos antes de realizar, né? Que ele coloca o sonho lá no seu coraçãozinho, é porque ele vai realizar, um dia ele realiza, tá? Vocês viram meu bichinho passando, né? Já foi pegar a coberta, o travesseiro, né? Como que ele passa com a coberta? Meu Deus do céu, é assim, meu Deus do céu, é uma alegria ter meus bichinhos aqui em casa, né? Então, gente linda, quando eu falar pra vocês, vocês, ai, vocês, ai, vocês vão ficar feliz comigo, porque eu não tenho como a pessoa não ficar feliz, sabe? Do que eu conseguir, assim, tô conseguindo conquistar com o sordo, o meu trabalho. Que eu falo pra vocês, trabalho digno, respeitando, nunca passar em cima de ninguém e ter confiança em Deus. Espera um minutinho. Miguel, abaixa, Miguel. Miguel? É, tem que ser assim, gente. Assim, mas de sede, tá vendo, meninas? Eu não sei, se eu soubesse tirar ruído, se eu tirar ruído, sou minha voz. Então, eu não consigo, então vai do jeito que eu gravo aqui, vai pra vocês, tá? Então, gente linda, vamos lá? Ó, vou primeiro mostrar esse daqui, ó, que eu fiz. Eu usei o cru da Arara, tá? Esse verde aqui, bandeira, ó, é da Bandeirante, ó. Esse é o verde, deixa eu ver, verde bandeira, ó, da Bandeirante, tá? Eu abri pra eu fazer esse joguinho, ó. Então, me sobrou bastante, né? Vai ter muita combinação, meninos, quem sabe? Esse aqui é sucesso, tá? É um joguinho sucesso, ainda magou a final de ano. É vender, assim, explodir a venda, tá? E esse verde aqui também é da Aero Romo, ó. Esse verde aqui é o fio 8, ó, musgo, ó, da Aero Romo. Ó, o verde musgo, ó, quase acabou. Mas dá pra ainda fazer umas carreirinhas ali, brincar bastante com essa sobrinha aqui. E esse verde Jade aqui, ó, que é da Arara, tá? Esse verde Jade. Então, vamos lá, deixa eu guardar esse daqui, que esse daqui... Ai, menina, esse daqui ganhou meu coração. Esse eu achei que ficou lima, é aquele ali. Quando eu mostrar pra vocês, até vocês vão concordar comigo. Ah, rosa é rosa, né? Difícil uma pessoa não gostar de rosa, né? Principalmente essas meninas aí, casalzinho de novo, né? Adoro deixar a casinha tudo rosa. Então, é... E também fica tão bonito, né? Ó, pra uma escravidinha desse aqui, ó, do verdinho, eu usei o Milano, ó. Eu usei esse Milano aqui, é o verde bandeira, ó, da Milano, tá? Da Aero Roma, né? É Aero Fios. É, Aero Roma, da Milano. Então, meninas, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz esse joguinho de banheiro, a cliente mandou pra mim. Eu vou pausar rapidinho e vou colocar assim, virada embaixo, depois eu volto, tá? Espera aí. Ó, meninas, então eu usei aqui, ó, da foto... Não, arrematei já, é que a hora que corta, fica os coisinhas aqui. Pegou os coisinhas. Ó, eu usei aqui, vocês viu que eu usei, né? Então, esse daqui ficou o da porta, tá? Vamos ver se eu consigo gravar assim. Eita, que a gente é mais atrapalhada do que eu sei o quê. Mas daí vocês gostam de ver assim, né? Daí pra mim é ver mais direitinho, ó. Então, meninas, vai passar a mão aí, ó. Então, ele ficou o da porta, ele ficou com... Ó, o da porta, ele ficou com 70 centímetros, ó, por 50 de largura, tá? Ó, aqui ó, tá aqui. 50 mais 49, né, ó. Ó, 49 de largura. Então, ah, eu usei o verde-limão também, tá? Da Arara, tá? Esse aqui é o verde-limão, ó. Tem várias cores, Gi, cadê o verde-limão? Eu acho que o gato comeu. Então, ó, meninas, ó. Um tapetinho perfeito, um caimento, tá? Ela falou assim, Gi... Deixa eu atravessar pra cá. Falou assim, Gi, ó, eu quero essas cores. Eu falei assim, ó, vou tentar o mais, assim, possível, assim, chegar perto. Eu usei a Clover, tá? Mais atrapalhado que eu, hein? A Clover 375 e minha tesourinha, tá? Vou deixar aqui, ó. Então, ficou assim esse tapetinho. Fiz aqui o vermelhinho, que era igualzinho que ela pediu, assim, o square. Aí, ficou essa lindeza aqui, ó. Vamos lá pro outro? Vai pra lá, tapetinho. Agora, vamos lá. Esse daqui foi o pé do vaso, ó. Ele ficou mais gordinho. Ó, o pé do vaso. Aí, deixa eu tirar pra cá. Senão, vai atrapalhar. Ó, esse aqui é o pé do vaso. Olha como que ele ficou gordinho. Volta arrematar aqui. O que eu vou fazendo? Às vezes eu vou arrematando. Às vezes não, ó, meninas. Ó, esse aqui é o pé do vaso. Ó, também, ó. Ó, joga. Ele fica um caimento perfeitinho, tá? Vamos ver como ficou o pé do vaso. Ó. O pé do vaso ficou com 64 por 55. Ficou bem gordinho, né? Ó. Ih, começou a chuva. Que bom, né? É bom demais a chuvinha. E olha que eu tenho tanta roupa pra lavar hoje, mas eu vou colocar na área. Ó. E aqui é a tampinha do vaso, meninas. Ó, a tampinha do vaso. Ó, que lindinha que ficou, meninas. Essa tampinha ficou uma delicadeza, né? Ó, vamos ver quanto ficou a tampinha. A tampinha é 60, tá? Às vezes sai 58, 59. Mas a maioria é 60, ó. Não falei, ó. 59 ficou por 49. Se esticar o picô, 50. Mas vamos deixar o picô pra lá. Então, meninas. Essa daqui, ó. Eu fiz assim a redinha, ó. A redinha desse jeitinho aqui. Vou colocar lá no vaso pra vocês verem. Lá no Instagram. Vai lá no meu Instagram e me segue lá que vocês vão ver. Lá no Instagram. Esse joguinho no meu Bracicons fica perfeito. Eita que a língua da gente enrolou. E agora, meninas. O que eu usei nesse daqui, ó. Eu usei esse outro lindão aqui, ó. Eu usei esse daqui, ó. Que é da Lumaf. Ó. Rosa chá da Lumaf. Esse lindão aqui. Eu achava que nem tinha mais da Lumaf. Esse. Ai, meninas. Esse bandeirante. Ainda bem que me sobrou um monte. Esse rosa bebê da bandeirante. É rosa bebê. Da bandeirante. Meninas. Por que que é sala bem da bandeirante? É uma cor incrível, meninas. É uma cor maravilhosa. Nossa. Olha. Foi. Nossa. Eu amei trabalhar mesmo. Olha, meu sonho era voltar a trabalhar com esse bandeirante aqui. E graças a Deus tive ele no meu recebido. Então, ainda bem que me sobrou bastante. Que dá pra fazer mais um joguinho. Que eu tenho certeza que esse joguinho vai ser tanto sucesso. Que vai ter muito pedido, tá? E esse daqui, ó. Que é o marrom rosê da Arara. Que eu amo, tá? É de paixão esse marrom rosê aqui, ó. Qualquer coisa. Qualquer combinação fica linda com esse marrom rosê. E o cru da Arara, tá? Deixa eu colocar pra cá. Pra mim abrir agora esse lindão, meninas. Olha só que coisa mais linda. Mas cheia de gracé. De quem faz? De faz crochê. De um canta não, pelo amor de Deus. Ó. Então, aqui é a tampinha do vaso, ó. É tudo fio 8, tá? Deixa eu ver fio 8. Esse aqui é 8 também. Esse é o 8. Tudo no fio 8, tá? Esse daqui é o calêndula, tá? Da Barroco. E esse verdinho é Santa Tereza da Barroco. Santa Tereza o verdinho. A tampinha do vaso ficou com 60 centímetros por 49, tá? 60 por 49. Olha só que coisa mais linda essa tampinha. Olha só a redinha. Eu fiz desse jeito, tá? Olha só que perfeição essa tampinha. Olha só. Aí a cliente me mandou degradê. Aí eu falei assim, ó. Vou tentar chegar mais próximo possível. Aqui era um rosa bebê bem clarinho mesmo. Esse rosa bebê da Bandeirante, ele é mais fortinho. Mas eu achei tão chiquetoso, mas tão lindo. Esse rosa chá da Lumaf também. Nossa. Ah, esses tons de rosa arrasam, né, meninas? Fala a verdade. E esse daqui, ó. É o pé do vaso. Ó. Bom, meninas, ó. Vocês viram que lá só tinha um, um, um... Passei só um do branco a tampinha. Por quê? Senão ia ficar muito grande. E esse aqui eu passei dois com o pézinho do vaso pra aumentar um pouco. E o outro ali que já tava enorme, que é com três square. Aí eu passei com uma também, ó. Aí eu faço assim, ó. Pego por trás do ponto aqui, ó. Vocês viram que dá... Que, ó, muda a peça. Parece uma peça mais chique, ó. Só se você pegar por trás. Gente, dá trabalho você pegar por trás? Não, meninas, pra mim tanto faz, tá? Não acho trabalho... Eu acho mais trabalho você passar picô em um monte. Daí, lógico que daí a peça vai sair mais cara, né? Ó. Então, o pé do vaso, meninas, ficou com 65 por 52, ó. Ficou bem gordinho mesmo, ó. 65 por 52, ó. Vou jogar pra vocês verem que lindo, ó. Já descansou o que tinha que descansar, tá? Então, encolheu, vai encolheu mais. E esses barbante é um encolhe, né? Se encolhe, é lógico, encolhe um ou dois centímetros, encolhe. Isso aí encolhe mesmo, menino. E esse daqui, lindão, bonitão, que nem tá cabendo aqui. Deixa eu colocar pra aí, pra vocês verem. Ó, esse daqui é o do... Da porta. Olha só, eu fiz com os três esquerdas, florzinha catavento. E vamos medir pra vocês verem quantos que ficou. Ó, ficou 70 centímetros por 51 de largura. Me diz aí, meninas, que se não ficou um arraso esse joguinho. Fala aí, se não ficou. Olha, tá de arrasar mesmo, né? Olha, já aparece no meio e vai. Aí, eu não consigo fazer que nem as meninas fazem lá, não, meninas. Eu queria conseguir, mas eu não consigo. Não, mas eu vou do meu jeitinho aqui, que tá dando certo e tá vamo, né? Olha só, que jogo. Vou virar agora vocês aqui, vocês que tá vendo bem pertinho. Essa corzinha que tá saindo aí pra vocês, não tá mudando em nada. Não coloquei brilho, não coloquei nada, tá? E o tempo tá de chuva. Graças a Deus, focou aí, ó. Essa cor linda aí, ó. Certeza que vocês vão gostar mais desse. Espera aí que eu já volto. Voltando, gente linda, ó. Então, ó, vamo pesar. Eu não pesei, né? Podia ter pesado pra vocês verem certinho o peso dele, né? Aí, gente... Mas eu vou coisar aqui, ó. Eu acho que é econômico, tá, menina? Eu acho que ficou aí... É, não vai ficar tão, tão econômico. Por quê? É tudo no fio 8 e a florzinha cataventa é gastonzinha, né? Eu acho, né? As meninas falam que não é gastão. Não, mas a florzinha cataventa é mais gastona do que a rasteirinha. E é bem mais, né? Isso aqui faz aí... Mesmo essa daqui, sabe por quê? Eu tento colocar mais em cima pra ela ficar mais gordinha, sabe? Pra não ficar tão rala. Ó, ficou 992 gramas. Muitas meninas, assim, não é econômico, não. Mas tá valendo, tá lindo o tapete, tá? Esse daqui, ó. Então, meninas, ó. Esse joguinho aqui eu amei, amei mesmo de paixão. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Ai, não pode cair, né? Se Deus me ligar, cai a minha balancinha. Ó, então ficou assim, ó. Esse joguinho lindo aqui. Ó. Deixa aí no comentário qual que você gostou mais. Não sei pra que que eu vou fazer a pergunta, né? Não sei pra que que eu vou fazer a pergunta se eu já sei a resposta. Então, meninas, deixa aí, tá? Qual que você gostou mais. Já deixa o joinha meu, tá? Já compartilha. Já se inscreve aí, ó. Olha que lindo, ó. Já se inscreve aí pra ajudar a agir a chegar aí os 17 mil... E 17 não. 20 mil inscritos aí. 17, você já ajudou a agir, né? Vou colocar esse lindão aqui, ó. Todos esses aqui vai pra mesma pessoa, tá? Então, todos esses... Deixa eu ver se tá do lado certo. Todos esses daqui vai pra mesma pessoinha. A minha lindona, hein? Meninas, olha, deixa eu falar um negócio. Por isso que a gente tem que anotar no caderno, né? Rapaz, eu tinha esquecido dessa cliente. Aí, quando eu fui pegar o caderno pra anotar as outras meninas, né? Eu falei assim, eu vou pegar pra anotar todos os pedidos certinho, né? Pra não me perder, não fazer confusão, né? Quando eu olhei, eu falei assim, meu pai do céu. Tinha essa lindona aqui. Como que eu fui esquecer essa lindona? Aí, eu peguei e corri, meninas. Agora só falta... Eu vou colocar mais pra cá pra vocês verem certinho. Essa lindeza aqui, ó. Não cabe na minha mesa de tão lindo que é, ó. Não cabe, não, ó. Mas tá aí pra vocês verem como é que ficou a capinha. Então, gente, deixa aí se foi o verdinho que ganhou seu coração. Ou se foi esse rosa lindo aqui que ganhou seu coração. Eu tenho com a certeza que as meninas que amam verde vai preferir o verde, né? Mas que amam o rosa, né? Quem não gosta do rosa, esse ficou perfeito. Não tem como ficar, meninas. Uma combinação assim, ó. Então, você faça aí uma combinação. Qualquer uma das duas, você vai vender assim, ó. Porque o que eu falo pra minhas clientes, eu falo assim, ó. Tenta pegar as cores que mais vendável pra você. Eu faço, aí você vai vender. Assim. Porque se, ó, eu tiro assim pelos meus meninos. Quando meus meninos falam assim, mãe, ficou lindo. Vai vender rapidinho. Porque criança, achar bonito o crochê é difícil, né? Quando é essa, ela fala assim, ó, e tá bom. E meu marido? Quando ele fala assim, Gi, nossa, ficou lindo. Ele nem, eu nem gosto que ele venha. Não, não deixa eu vender. Ele fala assim, nossa, Gi, tá tão lindo. Ao meio que você vê, não, tá bom. A gente tem que, é, ter os pés no chão, né? Eu gosto demais, menina, demais mesmo fazer o meu crochê, sabe? E eu gosto de ver a alegria das meninas quando chega na casa delas, sabe? Essa alegria que elas passam pra mim. Fala assim, nossa, Gi, ficou tão lindo. Se aqui, se no vídeo aí tá bonito, pessoalmente tá mais bonito, tá? Porque às vezes, esse rosa tá saindo a cor. Por mais incrível que pareça, tá saindo a cor certinha aí pra você. E o verde também. Por mais que esteja escuro o tempo, e eu tô aqui na minha cozinha, mas tá saindo a cor pra você. Mas, se mesmo eu olhar no vídeo aí, aqui eu tô gostando mais, sabe? Você vai pegar, você vai ver o tamanho da peça, você vê os detalhes. Às vezes no vídeo não dá pra ver o detalhe aqui, ó, certinho. Então, só você pegar e ver o detalhe na peça, aí fica mais bonito, né? Deixa eu ver, não é aqui mesmo que tem que deixar. Então, gente linda, se você não se inscreveu ainda aí no meu canal, e gosta de me assistir aí e falar assim, ah, mas eu não escrevi ainda, Gê, eu não sei. Paga alguma coisa, não paga nada, não. Tá escrito na N Rosa Crochê. E na frente é escrito a palavrinha escrever, você aperta o dedinho, aí vai aparecer um sininho, você aperta o sininho, vai aparecer notificação pra todos. Você aperta em todas, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai ser a primeira a ver meu vídeo aí, e a primeira a mandar mensagem pra fingir, eu quero esse joguinho. Então, meninos, se inscreve aí, tá? Não paga nada. Ser membro, eu acho que é R$2,99 por mês, tá? Você cadastra o cartão e desconta R$2,99 por mês. E quando você não quiser mais, cancela a hora que quiser. O que é ser membro? Você ajuda a criadora aqui de conteúdo, né? Ajuda eu conseguir receber todo mês. Já você tá recebendo todo mês do YouTube? Menino, esse mês já bateu, mas não veio ainda nada pra mim, não. Tá passando o limite, assim, sabe? Já tinha batido 100 em antes do dia, né? Eu fiz, assim, sábado não cai o dinheiro, porque o banco é fechado. E eu fiz, assim, segunda-feira hoje, né? Era capaz de desmandar mensagem, mas não mandou nada, não. Então, não sei se vai acumular pro mês que vem, mas se acumular, é bom também, porque daí eu vou receber todo mês, porque o jeito que tá indo, se acumular, aí um mês que vem eu recebo, outro mês também eu recebo, né? Mas pra... Por quê? Porque eu tô trabalhando, meninos, aí eu venho todo dia aqui postar vídeo pra vocês, perturbar vocês um pouquinho, né? Mas vocês gostam, né? Sábado eu não apareci, que eu não tava muito bem. Aí depois, eu falei assim, ai, meu Deus, eu tenho que ir no aniversário da minha tia. Foi 75 anos. Nunca fui convidada. Aí a primeira vez eu falei assim, ai, meu Deus, tava uma coisa tão ruim, sabe? É... Chorei muito, escutei hino. Quando eu tô assim, eu gosto de escutar o hino. Aí chorei. Aí, quando foi a tarde, graças a Deus, melhorei. Aí fui na minha tia. Foi uma surpresa pra ela enorme de ver nós lá, porque assim, sempre é só esse aniversário. Minha tia vai convidar nós, assim? Nós sempre tá lá, mas nunca convidou, assim, pra festa, né? Vocês entenderam, né? Aí, quando ela abriu o portão e viu nós, aí ela me abraçou e falou assim, que surpresa ter você aqui. Porque assim, foi uma surpresa pra ela mesmo. nem tanta festa, mas nós tá lá. Aí nós, nós, nós se divertimos muito, sabe? Foi muito bom. Ainda mais comidinha grátis, que é melhor aí. Pela primeira vez que a gente vai do lugar pra se levar. Ah, né, meninas? Só a presença. Então foi bom demais, né, meninas? Ai, mas tava uma delícia, sabe? Tá muito bom. Olha que festa gostosa. Aí nós ficou até meia-noite lá, conversando com a minha tia. Depois a turma foi embora, ficou só eu, minha prima e a minha tia. Minha outra prima, que é cunhada, né? A gente ali, que sempre tá junto, né? Aí nós ficou ali conversando. Ah, mas tava bom demais, meninas. Pensam no aniversário. Maravilhoso. Ainda falei pra minha prima, falei assim, não está se comportando, pra você convidar mais vezes, tá? Eu sou descarada. Eu pedi mesmo. Aí ela falou assim, não pode deixar. Aí eu falando pra ela se comportar, aí minha prima vai quebrar uma taça, menina, coitada. Ela ficou morrendo de vergonha. Aí ela falou assim, porque tinha uma parte da minha família que não bebe, né? Então, e repara quem bebe. E nós bebe mesmo, nós é da bagunça. Mas se de novo nós bebe. Nós é da pra virada. Aí quando ela quebrou a taça, menina, mas essa minha prima e minha cunhada, que é a mesma pessoa, mas ficou com uma vergonha. Eu falei, ah, mas você é boba, crede. Sabe que é vergonha? Deixa pra lá, que ela foi salvar a... A minha madrassinha sentar, ia cair de costas, que a cadeira tava assim, tinha um degrauzinho assim. E bem na hora que ela foi sentar, a cadeira escorregou. E minha madrassinha caiu. A hora que foi cair, ela foi segurar a cadeira, né? E avisar ela. Aí ela bateu a mão na taça e caiu no chão. Menina, mas essa mulher ficou com uma vergonha. Aí depois as turmas lá, que o bebe, né? Aí ficou tudo doido, né? As pessoas, nossa, tá quebrando o copo, porque tá bêbado, né? Mentira, não tinha nem bebido nada. Não tinha bebido aqui uma ou duas latinhas, que falou, né? Aí pensou, né? Aí, menina, minha língua apaga. Aí ficou tudo doido, né? Aí quando foi cantar parabéns, a minha outra prima, né? Que não bebe, né? Que é da outra turminha, né? Que tava lá longe de nós, né? Parecia que nós era o povo de outro mundo, né? Mas nós é. Aí elas tava lá do outro lado, né? Quando eu tava perto, assim, a hora que a minha prima levantou, enroscou na mesa, ela foi cair, eu grudei minha prima assim, aí essa que não bebe. Ela tombou assim, eu olhei e falei assim, isso é porque você nem bebeu, e tá quebrando a taça. Imagina se tivesse bebido. Ela ficou toda sem graça. Ela falou assim, é mesmo? E quebrou a taça mais cara ainda. Aí a menina tava doida pra me contar essa história, vocês, meninas do céu. Aí todo mundo ficou assim, sabe? Aí ela juntou o copo, eu falei assim, viu? Por isso que é bom, que se ela tava pensando mal da minha cunhada, né? Aí ela pagou, porque ela quebrou e ela nem tinha bebido, meninas. Aí, vai, vai, foi bom demais. Aí depois, na hora de cantar parabéns, né? Eu sou atentada, menina. Não é mesmo uma pessoa atentada, não é pra provocar o outro. Nossa, termina, né? Aí eu peguei e falei assim, ô, tia, agora dá pra quem a senhora mais ama o primeiro pedaço de bolo. Aí ela deu oi a dia pra mim e pra filha dela, né? Que fez a surpresa, minha prima Lília, né? Aí ela deu oi a dia, eu falei assim, não precisa dar mais não, tia, a senhora já ouviu, já disse tudo. Aí você acredita que ela foi, ela veio perto de mim, ela foi repartindo o pedaço, o primeiro pedaço de bolo, ela foi repartindo pra quem ela mais gostava e foi dando, meninos. Aí, a outra minha prima, né? Não é que eu não gosto, mas também é um, um se ajuntar, né? Aí minha tia chegou perto de mim, eu gostei de tanto, meninas, quando ela viu, minha tia chegou assim, falou assim, ó, o primeiro pedacinho de bolo pra você, ainda é o primeiro pedacinho. Aí ela cortou assim, ia me dar na minha boca, eu falei, não, tia, pode colocar aqui daí, eu comi. Quando eu olhei pra casa da minha outra prima, ela tava com uma cara assim, eu pensei, ela me ama. Ai, meninas, olha, se eu for contar tudo o babado da festa, deixa aí no comentário, se vocês querem que eu conto o restante do outro babado, meninas, mas teve babado dessa festa, fez numa festa gostosa, que eu pensei, olha, convida mais que nós vem animar a festa, nós é divertido, meninas, com nós não tem frescura não, tá? De ficar lá, você vai na festa, você senta aí e fica lá com a cara feia? Ah, a cara feia da ruga, não tem que sorrir, né? Mesmo sorrindo, a gente cria a ruga, imagina você ficar lá com a cara feia, né? E, e, tinha uma turminha lá desse jeito, né? E nós, contando história, minha prima que fez a festa, né? Foi lá, sentou perto de nós, aí aquele grupinho lá tava tão animado, aí o outro lá, foi tudo embora cedo, cortou parabéns e cortou o bolo e foi embora e nós foi os primeiros a chegar e os últimos a sair, foi assim, Líria, nós somos inimigos do fim, não sai fácil não. Então, é isso aí, gente linda, vim aqui mostrar um pouquinho do meu trabalho e contar um pouquinho, né? Sem a Gi contar as histórias da Gi, ué, a Gi, né? O que aconteceu, eu tava louquinha pra contar pra vocês o que aconteceu no sábado, né? Mas foi muito bom. Ai, família reunida, diversão, e confusão garantida, né? E da maior família da Gi, meninas do céu, nem te conta, Oi, depois eu vou contar do outro aniversário que eu fui, meninas do céu, fui chamar até de cobra, fazer assim, tss, 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 desse mês, né? De outubro, né? Que Deus abre as portas aí pra todos vocês, tá bom? Gostou, já sabe, né? Entra na descrição do vídeo, tem o WhatsApp, tem meu contato, tudo certinho, e meu Instagram, vai lá, me segue no meu Instagram, que vocês veem essas lindezas no banheiro. Tô devendo os outros, tô sim, porque se não a semana for uma confusão na vida da Gi. Mas eu vou vir cada vez, agora, por dia, eu vou trazer dois joguinhos, porque tem trinta joguinhos de 60 reais pra gente fazer. Se você quiser, quiser entrar na fila, a Gi faz de tudo pra ser o mais rápido possível, mas agora tem que entrar na fila, tá? Beijo no coração de vocês e tchau! Tchau! Tchau!